Dizem-nos que o Afonso ganha 16 euros por hora nas primeiras 8 horas do seu turno. Por cada hora adicional que ele trabalhar depois das 8 horas, ele ganha 24 euros por hora. Se o Afonso ganhar 320 euros num único turno, quantas horas teve o turno dele? Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem ver qual é que é a resposta correta. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, nós queremos saber quantas horas teve o turno dele. Então, vamos chamar a este valor que nós queremos determinar, vamos chamar x. Vou dizer que seja x o número de horas do turno dele. Então, x é o valor que nós andamos à procura. E o que é que nós sabemos? Bom, nós sabemos que ele ganha 16 por hora nas primeiras 8 horas. Então, nas primeiras 8 horas, ele vai ganhar 16 vezes 8 euros. Isto aqui é a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar nas primeiras 8 horas. Mas depois, supostamente, ele continua a trabalhar depois das 8 horas. E vai ganhar mais 24 por hora. Então, se totalmente ele vai trabalhar naquele turno x horas, eu tenho de subtrair as 8 horas, as 8 horas em que ele só ganha 16 euros. Portanto, vamos ficar aqui com 24 vezes x menos 8. Cá está. Então, vamos supor, por exemplo, que ele faz um turno, não sei, de 12 horas. Então, ele vai ganhar 16 vezes 8 pelas primeiras 8 horas. E depois vai ganhar 24 vezes 12 menos 8. 12 menos 8 vai ser 4. Então, ele vai ganhar 24 euros por cada uma dessas 4 horas seguintes. E o que é que nós sabemos? Bem, nós sabemos que ele vai ganhar, num total, nesse turno, vai ganhar 320. Então, tudo isto vai ser igual a 320. E cá está. Temos aqui uma equação que, se resolvermos em ordem a x, vai-nos dar o valor que nós andamos à procura. O número de horas que o turno dele teve. Muito bem. E agora vamos ficar com 16 vezes 8. Bem, podíamos fazer isto numa calculadora, mas vou tentar fazer isto de cabeça. Então, 8 vezes 6 vai dar 48. E 8 vezes 10 vai dar 80. Portanto, 80 mais 48 vai dar 128. 128. Depois, mais. E agora vamos distribuir aqui este 24. Portanto, fica 24 vezes x. 24 vezes x. E depois, 24 vezes menos 8. Ora bem, 24 vezes 8. Bem, podíamos utilizar de novo aqui uma calculadora, mas vamos fazer de novo de cabeça. Então, 20 vezes 8 vai dar 160. E depois, 4 vezes 8 vai dar 32. Portanto, 160 mais 32 vai dar 192. Portanto, menos, porque temos aqui este menos, menos 192. Isto igual a 320. E agora, queremos isolar o x. Portanto, dá-nos jeito de passar este e este ali para aquele lado. Ou, de certa forma, fazê-los desaparecer aqui do lado esquerdo da equação. Então, vamos fazer o quê? Vamos subtrair 128. Ou seja, subtraímos 128 deste lado. Depois, somamos aqui deste lado 192 para fazer desaparecer isto. E claro, se somamos e subtraímos qualquer coisa aqui deste lado, também temos de fazer do outro lado. Então, deste lado, também temos de somar 192. E depois, subtrair 128. Então, quanto é que isto vai dar? Bem, este 128 vai cortar com este. Portanto, vai ficar zero. Este aqui vai cortar com este. E deste lado da equação, sobra só o 24 vezes x. Do outro lado, sobra tudo isto. Bem, eu estou sempre a falar em calculadora. Vamos desta vez fazer com calculadora. Então, temos 320 mais 192 menos 128. Então, vamos ter 384. Então, temos aqui 384. Bom, e finalmente, para deixar o x isolado aqui do lado esquerdo, vamos dividir ambos os lados por 24. Vamos dividir deste lado por 24. E vamos dividir deste lado por 24. E vamos obter aqui uma equação equivalente. Bem, 24 dividido por 24 vai dar x. E deste lado, vamos buscar de novo a calculadora. Então, já aqui temos 384. Vamos dividir por 24. E obtemos 16. E pronto. Temos aqui a nossa resposta. 16. E a opção correta é esta. Esta é, de facto, uma das formas de resolver este problema. A outra forma poderia ser testar todos estes valores. Ou seja, pegava aqui num destes valores, para o número de horas total para o turno dele. Faziam aqui 16 vezes 8 para as primeiras 8 horas. E depois somavam com 24 vezes as restantes horas. E viam se dava, de facto, 320. Se fizessem isso para cada uma destas opções, à partida também iriam encontrar a opção correta. Mas esta forma aqui é, digamos, mais sistemática, é mais algébrica. E faz, talvez, sentido. E esta aqui a resulta sempre. Espero que tenham gostado deste exemplo.